Desde 2010, a W. Macan tinha uma meta, crescer e atrair novos negócios, apenas e tão somente através do trabalho desenvolvido para seus clientes. De janeiro até 9 de outubro de 2013, conquistamos as seguintes contas. A conta institucional e de produtos financeiros do Bradesco. O Parque Global, um empreendimento revolucionário da Bueno Neto e Related, duas das maiores construtoras e incorporadoras do mundo. A conta do Forno de Minas e seus imbatíveis pães de queijo. A Flora, marca de limpeza do Grupo J&F. E a Patrimóvel, a maior imobiliária do Rio de Janeiro. Além de campanhas eficientes e verdadeiras para seus tradicionais clientes. Mastercard, Tim, Chevrolet, Nestlé e Coca-Cola, entre outros. Até o dia 30 de novembro, data de encerramento da votação do Caboré, teremos outras grandes conquistas para anunciar. Fique de olho, você verá que, pelo menos no nosso caso, as promessas de campanha vão ser cumpridas.